Bem-vindos a mais uma jornada de profunda reflexão e edificação espiritual através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Enquanto exploramos a poderosa metáfora da armadura espiritual descrita na carta de Paulo aos Efésios. Nestes tempos desafiadores em que vivemos, é mais importante do que nunca nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentarmos as batalhas espirituais que nos cercam. Cada peça dessa armadura nos oferece não apenas proteção, mas também força e discernimento para resistirmos às ciladas do maligno. Então, preparem seus corações e mentes para mergulhar fundo nessas verdades transformadoras. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda do amor e da graça de nosso Senhor, capacitando-nos a vivermos como verdadeiros guerreiros da fé. Imagine-se agora vestindo o cinto da verdade. Este cinto não é feito de couro ou metal, mas de uma verdade mais profunda e transcendente. Ele nos lembra da importância de vivermos em integridade e sinceridade, mantendo-nos firmes em nossos valores e princípios. Assim como um cinto segura todas as outras peças da armadura no lugar, a verdade é o alicerce que sustenta nossa fé e nos protege das mentiras do mundo. Num mundo invisível, onde as forças do bem e do mal travam uma batalha constante, os cristãos são convocados a se equiparem para a luta. Não é uma guerra de espadas e escudos físicos, mas uma luta espiritual que requer uma armadura divina. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos exorta a nos cingirmos com a verdade como parte da armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as astúcias do diabo. O centurão, na época de Paulo, era mais do que um suporte para as vestes. Era o que mantinha o soldado pronto para o combate, carregando suas armas e protegendo suas partes vitais. Assim como o centurão romano, o nocenturão da verdade, nos prepara para a batalha espiritual. Ele nos mantém firmes e protegidos, pois a verdade é a base sobre a qual todas as outras virtudes se apoiam. Sem a verdade, nossas ações e nossas armas espirituais são ineficazes. Mas o que é essa verdade que o centurão simboliza? É a verdade que vem do Senhor, a verdade que Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nos revelou. Não é uma verdade construída por mãos humanas, mas uma verdade divina que nos liberta e nos guia. Portanto, ao nos cingirmos com o cinturão da verdade, estamos nos comprometendo a viver segundo a verdade de Deus, a rejeitar as mentiras e as falsidades deste mundo e a permanecer firmes na fé, prontos para toda boa obra que o Senhor preparou para nós. Ao vestir a couraça da justiça, nos revestimos da retidão de Deus. Ela nos protege dos ataques do inimigo, pois a justiça divina é invencível. Quando vivemos em conformidade com os preceitos divinos, somos como soldados impenetráveis diante das investidas do mal. Que essa couraça nos inspire a buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que somente ela nos torna verdadeiramente invencíveis. A couraça da justiça representa a proteção da integridade e do caráter justo que deve ser mantido pelo crente. Assim como uma couraça física protege os órgãos vitais de um soldado, a justiça protege o coração espiritual contra os ataques de injustiça e maldade. No contexto bíblico, a justiça está intimamente ligada à fidelidade e à verdade, sendo uma expressão da vontade de Deus na vida do crente. Portanto, ao vestir a couraça da justiça, o cristão está se comprometendo a viver de maneira justa, não apenas aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus. É um chamado para que cada ação reflita a justiça divina, promovendo a paz, o amor e a misericórdia que emanam do coração de Deus. Calce agora os sapatos do Evangelho da Paz. Com eles, estamos prontos para caminhar pelo mundo, levando as boas novas da salvação a todos que cruzam nosso caminho. Esses sapatos nos capacitam a pisar firme em terrenos áridos e difíceis, espalhando a mensagem de esperança e reconciliação que só o Evangelho pode oferecer. Que nossos passos sejam guiados pela paz que excede todo entendimento. Como está escrito em Efésios 6,15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Estas palavras do apóstolo Paulo nos lembram que devemos estar sempre prontos para marchar, para avançar e para defender a boa nova da salvação. Os sapatos do Evangelho simbolizam a disposição do cristão em compartilhar o Evangelho e levar a paz de Deus aonde quer que vá. Segure com firmeza o escudo da fé, pois com ele podemos extinguir todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos dá a certeza das coisas que esperamos e a convicção das que não vemos. Como um escudo protetor, ela nos guarda contra as investidas do inimigo, permitindo-nos avançar com coragem e confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura de Deus e destaca o escudo da fé como uma defesa essencial contra as setas inflamadas do maligno. Este escudo representa a nossa confiança inabalável em Deus e em suas promessas, uma fé que nos protege e nos fortalece diante das adversidades e das mentiras de Satanás. O escudo da fé é descrito como grande e capaz de cobrir todo o corpo, simbolizando a proteção completa que a fé em Jesus Cristo nos oferece. É com este escudo que enfrentamos as batalhas diárias, sem cair ou ser derrotados pelos desafios que a vida nos apresenta. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, como nos diz Hebreus 11, 1. Ela se baseia na verdade da Bíblia e na salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Com o escudo da fé podemos extinguir todas as dúvidas, sofrimentos e perseguições que o inimigo lança contra nós. Coloque agora o capacete da salvação sobre sua cabeça. Ele representa a certeza da nossa redenção em Cristo Jesus. Com Ele estamos protegidos contra os ataques à nossa identidade e segurança espirituais. Que o conhecimento da nossa salvação nos fortaleça e nos encoraje a viver com ousadia e esperança em meio às adversidades da vida. Como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Este capacete é nossa proteção divina contra as dúvidas e os enganos do maligno. Ele guarda nossos pensamentos, mantendo nossa mente focada na verdade eterna de que somos salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus. O capacete da salvação é parte da armadura completa que Deus nos fornece para enfrentarmos as batalhas espirituais do dia a dia. Não é uma armadura fragmentada, mas sim uma unidade perfeita, onde cada peça tem seu papel essencial. Sem o capacete estaríamos expostos, vulneráveis aos ataques que visam nossa mente e espírito. Portanto, revistamos-nos deste capacete todos os dias, lembrando-nos de que nossa salvação é segura em Cristo. Que possamos andar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas pela humilde gratidão de quem sabe que a vida eterna já nos foi garantida. Por último, empunhe a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Esta é nossa arma ofensiva contra as forças das trevas. Com ela, podemos cortar toda mentira e engano, discernindo os propósitos de Deus em cada situação. Que este instrumento poderoso esteja sempre em nossas mãos, pronto para defender a verdade e proclamar a vitória que temos em Cristo. A espada do Espírito é um elemento vital da armadura de Deus. Esta espada não é forjada em metal, nem afiada por mãos humanas, mas é a palavra viva de Deus, capaz de penetrar os corações e as almas dos crentes. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6, 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É ela que nos equipa para a batalha espiritual diária contra as forças do mal. Como soldados de Cristo, somos chamados a empunhar esta espada com destreza e sabedoria, pois ela é a nossa defesa e o nosso ataque contra as mentiras e as tentações do inimigo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Com ela, podemos proclamar a salvação em Jesus, libertar-nos de pecados e crenças erradas, preparar-nos para as lutas da vida e corrigir o que precisa ser mudado em nossas vidas. Amados, que ao vestirmos a armadura de Deus, estejamos conscientes de que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que possamos permanecer firmes, confiantes na vitória que já nos foi garantida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. que a cada dia nos revistamos dessa armadura poderosa para que possamos resistir firmemente no dia mau e permanecer inabaláveis no amor e na graça de Deus. Agora é hora de compartilhar essa mensagem. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta e compartilhe. Fique à vontade para deixar seu pedido de oração e sua opinião. Obrigado por se juntarem a nós neste mergulho nas profundezas da armadura de Deus. Que estas verdades ecoem em nossos corações e os fortaleçam em nossa jornada de fé.